Olá, de novo! Como esse mês de maio e junho, mesmo em greve, as atividades foram tão intensas e o SAMI 100 não para, precisou ser feita a segunda parte. A gente tem novidades na área da fazenda, no apoio à pesquisa, na piscicultura e também na área de informática. Olá a todos! Neste mês de junho estamos finalizando a fibra ótica aqui da Guarita. Então estamos devolvendo o sinal de Wi-Fi aqui na Guarita e na chegada da escola. Também estamos colocando de volta em funcionamento aquela sala de aula nova que está sendo utilizada lá no CEP. Os alunos agora terão internet também naquela sala. E no centro de atendimento ao semi-interno. Hoje fica pronto a fibra ótica lá também. E os alunos terão acesso à internet de qualidade lá dentro daquele espaço. Também neste mês recebemos as câmeras do projeto Vigia Mais, uma parceria entre a escola e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Colocaremos câmera para ajudar no nosso monitoramento e segurança interna do campus. As câmeras ficarão dentro do espaço de alojamento dos alunos, ali naquelas ruas, onde nós poderemos acompanhar a movimentação dos alunos, nos ambientes de estudantis, por exemplo, lá no departamento de produção, acesso aos laboratórios e principalmente na entrada e saída de nossa instituição. E com grande prazer informamos que a RNP ampliou o nosso contrato. E hoje passaremos a ofertar um giga de internet no campus também através da Rede Nacional de Pesquisa. Esse link foi ativado e já estará em uso quando os alunos retornarem após as nossas atividades grevistas. Em adição, a escola também adquiriu suítes novos, mais modernos, que poderão auxiliar no funcionamento desse link novo da RNP. Com esse novo link, com esses novos equipamentos, nós ampliaremos a nossa oferta de sinal em 10 vezes. Então, nós poderemos atender muito melhor a nossa comunidade estudantil, tanto na parte de ensino quanto pesquisa. Atrás de mim, é possível acompanhar a escavação, da recuperação do sistema de tratamento de efluentes aqui, que é composto por três lagoas de decantação, cada uma tem sua etapa no processo. Esse sistema de tratamento, ele atende as demandas dos efluentes do pavilhão, suíno e cultura e laticínio. Tudo vem canalizado para cá. O propósito desse sistema é que os dejetos sejam destinados de forma mais adequada possível. Na zona rural, aqui como em São Vicente, a gente precisa lançar mão desse tipo de artifício técnico, porque aqui, diferente das cidades, não tem rede de tratamento de efluentes. Então, a gente faz esse tipo de intervenção técnica. Bom, no Aviário Submental, nós estamos realizando a instalação das linhas de ventilação, com a instalação de oito ventiladores. As instalações desses ventiladores é extremamente importante, justamente porque estamos numa região muito quente, que é aqui no Mato Grosso. Então, a gente tem aí o objetivo de proporcionar uma melhor ambiência, um melhor bem-estar animal e, com isso, aumentar a produtividade das nossas aves. Vamos também realizar a instalação das linhas de nebulização e também a instalação da fornalha para aquecimento, melhorando a ambiência do nosso galpão experimental. A instalação também do forno, principalmente para pintinhos, porque a gente sabe que, nessa fase, esses animais são extremamente sensíveis ao frio. Então, tudo isso vem contribuir com todas as nossas pesquisas realizadas aqui no campus. Nós estamos também fazendo a revitalização do setor das aves semi-caipira, onde fizemos algumas reformas, sendo elas a reforma do alambrado, a aquisição de alguns equipamentos, sendo comedores e bebedouros totalmente novos. A reativação desse setor é de extrema importância, visando a realização de aulas práticas, projetos de pesquisa, que, inclusive, já temos aprovação de dois projetos para serem executados aqui no setor. Entre os dias 13 e 16 de maio, nós tivemos a participação dos estudantes do curso de bacharelado em zootecnia no Congresso Brasileiro de Zootecnia, o Zootec 2024, onde nós tivemos 26 estudantes participando, com 38 trabalhos que foram apresentados em diversas áreas da zootecnia, trabalhos esses que foram realizados, projetos de pesquisa e extensão, dentro do nosso campus ou com participação da comunidade externa também. Estamos aqui no laboratório de organizar aquáticos, para mostrar a estrutura que foi inaugurada. Aqui é um sistema de recirculação. A água passa pelas bacias e retorna para um sistema de filtragem. Ali tem uma filtragem mecânica para tirar material mais sólido e também passa por um sistema de filtragem biológico, onde as bactérias retiram amônias e outros compostos nitrogenados e a água retorna com boa qualidade. Então, uma água que sempre está recirculando. Hoje o sistema está em teste. Nós estamos com alguns exemplares de peixe beta, que é um peixe de aquário muito popular, e a gente está utilizando para testar o sistema antes de trazer outras espécies. Essa estrutura vai ser utilizada para pesquisa. São 16 unidades experimentais. Então, tem repetição para a gente estar trabalhando. E vai ser muito utilizada para os alunos nos momentos de aula. Aqui a gente consegue trabalhar com larvas e alevinos de peixe de corte, como pacu, pintado e outras espécies. E também conseguimos trabalhar com a parte de peixe de aquário, que são os peixes ornamentais. Como a gente não para, os processos seletivos também para o ano de 2025 já estão abertos. Para que você conheça aquele aluno que queira em 2025 começar a estudar no Campo São Vicente, todos os seletivos estão abertos para o curso técnico integrado ao ensino médio, também o técnico subsequente, as licenciaturas e os cursos de graduação. Entre na nossa página, svc.ifmt.edu.br, já procura as informações, porque as inscrições já estão abertas e vão até setembro. Então, a gente conta com vocês para espalhar a notícia, para que venham mais estudantes para o nosso IFMT. Confira no site, busque as informações e diga, vem para São Vicente. E a gente termina falando para vocês isso. Como as mudanças continuam, a gente está em movimento, a gente não está parado. A impressão que é, diga assim, ah, estão em greve, estão parados. Não, a gente está temporariamente sem algumas atividades. Por que isso? Porque a vida é assim, ela continua em movimento. Tem coisas que a gente faz que é para o nosso bem e tem coisas que a gente faz que precisa dar uma parada para dizer, vamos galgar uma melhora ou planejar para alguma melhora. Então, pense nisso. Aproveite esse momento em que a gente não está com aulas para você começar também a planejar como pode ser melhor daqui para frente. Um bom mês de junho e até muito breve. Um bom mês de junho e até muito breve.